TV Informativo, aqui o Vale se vê. TV Informativo, aqui o Vale se vê. TV Informativo, aqui o Vale se vê. E a gente organiza o roteiro para vacinação junto com o nosso veterinário para prevenir a doença da brucellose, que é muito importante. E mais um detalhe que a gente faz isso gratuitamente aos produtores do município. Bacana, secretário. Deixa eu falar com o veterinário Guilherme. Como é que é essa prevenção, essa vacinação? Quem vocês vacinam, os animais e tal? A brucellose se trata de uma doença reprodutiva, né? E por que ela é feita dos 3 aos 8 meses? Porque a vacina é um vírus ativo. Então ela fica 2 anos circulando dentro do organismo do animal, criando anticorpos para prevenir a doença. Então ela é feita de 3 aos 8 meses, porque se passar dessa época, ela vai ficar muito tempo ativa. E aí quando for fazer um teste, que daí é coletado o sangue para ver se o animal tem a doença ou não, um animal que não foi vacinado, você faz o teste a partir dos 2 anos, quando ela vai entrar na fase reprodutiva. Pode ser que acuse um falso positivo, que a gente chama. Então tem esse tempo de 3 a 8 meses que é feita a vacina para não causar um falso positivo a partir dos 2 anos de idade. E o principal sintoma, o sinal clínico da doença é o aborto aos 6 meses. Se a vaca abortar aos 6 meses, normalmente nasce um feto mumificado, que a gente chama, é o sinal característico da doença que tem na propriedade. Então se começar a vacinar todas as terneiras, é uma forma de controle e erradicação da brucelose. A vaca com brucelose vai abortar. Em touros de cabanha é diferente, é feito o teste para ver se tem ou não, porque o touro pode passar através da monta para a vaca, pela copa. Então o touro que é feito de cabanha, ele é feito o teste para ver se tem ou não. Mas entrando com a vacina, tu previne e controla tranquilamente a brucelose. Guilherme, uma vaca, por exemplo, que tem a brucelose, então, como é que funciona? Ela pode tomar a vacina, que aí trata da doença? É que é feito diferente, é feito uma dose, uma dose de reforço. E aí depois tu vai fazer essa em primeira e a segunda em 30 dias, e depois de 6 em 6 meses, durante 2 anos, depois tu vacina anualmente. Então é bem melhor prevenir, pegar quando o terneiro é... Tem vacinas já que não pega só a brucelose, que se trata de problemas reprodutivos, que pega IBR, BVD, que daí junto entra a vacina da brucelose. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.